Fala pessoal, bem-vindos a mais um tutorial aqui do canal. Galera, dessa vez eu vou ensinar pra vocês a Longsword. Tô aqui com o set do Llanastra e com a Longsword apenas de demonstração. Eu já peguei a quest. Deixa eu falar uma coisa aqui antes. Eu já traduzi os textos que o Ace Commander vai falar pra gente. Então a gente vai passar por essa primeira fase aqui das explicações um pouco mais rápida, né? Caso vocês necessitem aí ver com calma, vocês podem muito bem pausar o vídeo aí, né? Então vamos lá, galera. Vamos partir aqui. Aprender aí as nuances da Longsword. Beleza, tá aí o Ace Commander, então vamos lá. Então você quer aprender a arte da Longsword? Muito bem, eu acredito que há maneiras piores de passar o tempo. Lição número 1. A Longsword é uma ferramenta de graça e precisão. Ela acumula energia enquanto acerta ataques normais contra inimigos e essa energia pode ser liberada com ataques especiais de lâmina espiritual. Posicionamento é a chave dessa arma. Você tem que evitar os ataques dos monstros e responder com seus ataques normais. Lição 2. Os controles básicos da Longsword. Escute bem. Botão X é o corte diagonal. O botão A é a estocada. E o botão X mais A é o ataque amplo com recuo. Você precisa masterizar esses movimentos assim como você masteriza a sua vida. Lição 3. A habilidade única da Longsword. Mais especificamente, a habilidade de gastar a energia da sua Spirit Gauge para fazer ataques de lâmina espiritual com o botão R. Galera, a Spirit Gauge é uma barra que tem ali em cima do nome do meu personagem, né, pancada, e ela fica embaixo do símbolo de afiação da arma, né, aquela barra que tem ali no meio. Essa é a Spirit Gauge. Será bom você sempre manter o olho na sua Spirit Gauge e perceber como ela enche toda vez que você desfere um ataque e acerta o monstro. Lição 4. Uma visão geral das técnicas para um iniciante devoto a aprender a Longsword. Ataque com o botão X ou A e se estiver em perigo, escape com o botão B ou use os botões X e A junto para fazer o ataque com recuo. Se você perceber uma abertura vantajosa, pressione o botão R para começar os ataques da lâmina espiritual. Essa estratégia básica de combate deve servir você bem na maioria das situações. Finalmente, a lição 5. Técnicas avançadas para aqueles que querem masterizar a arma. A Longsword pode gastar energia espiritual para desferir ataques de lâmina espiritual. O quê? Eu já expliquei isso antes? Duas vezes? Já explicou já. Eu só queria garantir que você entendeu. Bom, se você continuar fazendo ataques de lâmina espiritual repetidamente, o que acontece, né? Nesse caso, você pode conectar tudo em um golpe de corte circular muito forte, que aumenta o seu ataque sempre que acerta o monstro. No caso aí, é o último golpe dessa sequência, né galera? Se a gente fica fazendo o Spirit Combo apertando o botão R, na última sequência, ele vai dar um golpe muito forte, que se acertar o monstro, ele vai aumentar o ataque da nossa arma. Mas vamos lá, vamos continuar. Nesse caso, você pode conectar tudo... Ah não, isso aí é a mesma coisa, né? Essa melhoria de ataque é demonstrada na cor que contorna a Spirit Gauge. Então fica um contorno em volta daquela barra que eu expliquei pra vocês ali em cima, galera. Esse contorno vai de nenhuma cor para branco, depois para amarelo e por último para vermelho. O seu ataque fica bem mais forte quando o contorno é vermelho. Vamos lá. Então, para brandir a sua lâmina com o máximo possível de poder de ataque, você necessitará acertar esse ataque de corte circular regularmente, né? No caso, esse último ataque é do Spirit Combo, né? E com isso, a nossa lição é concluída. Se você acha tudo isso muito para a sua cabeça, você pode sempre encontrar um guia similar no seu Hunter Notes. Agora, então, entre na arena e use o que eu lhe ensinei para caçar o Great Jagu. E não me envergonhe no processo. Vamos lá aprender, então, os combos da Long Sword. Primeiramente, vamos tirar aqui a nossa arma, apertando o botão X. E vou mostrar primeiro o golpe com o botão X para vocês. Primeiro, ele dá esse ataque vertical, mas vocês podem notar que ele dá uma bela de uma passada para frente. É um golpe muito bom para reposicionamento, né? Esse golpe pode ser feito se eu simplesmente estiver caminhando e apertar o X também. Ele faz exatamente o mesmo golpe, né? Deixa eu fazer novamente aqui para vocês verem. E ele dá essa avançada bem rápida à frente, né? Para completar esse combo, nós temos o XX, né? No caso, que eu aperto o X e aperto novamente. Vocês podem ver que ele, novamente, pode ser feito também caminhando. E o segundo corte, ele não se move. No primeiro corte, ele dá uma bela de uma passada. No segundo, ele faz parado, né? Para continuar esse combo, nós temos que apertar o botão A no final, né? E apertando o botão A, é o mesmo golpe se eu fizer simplesmente o botão A parado, né? Ele dá essa estocada aqui com a espada, né? E pega uma área bem boa ali à frente, né? Caso você queira iniciar um combo, é muito bom iniciar com isso aqui. Por quê? Porque se nós apertarmos o A e o X novamente, ele dá um Rising Slash, né? Ele dá esse corte aí para cima. E esse corte é muito bom aí, galera. Porque ele reseta o nosso combo com o X. Ou seja, eu posso começar com o A, apertar o X, aí eu posso fazer o X novamente. Aí eu volto para o A, com o X eu posso ficar num loop. E nesse combo aqui, eu posso também ir redirecionando aqui o meu Hunter, ó. Como vocês podem ver. Posso ir mudando ele de posição, para eu atacar uma parte mais interessante aí do monstro. Beleza. Agora deixa eu mostrar para vocês o ataque... Opa, peraí, eu vou colocar a espada novamente. O ataque com o X e o A, galera. Se eu apertar o X e o A juntos, ele faz esse ataque aqui, ó. É um ataque bem amplo ali, com um pequeno recuo, né? Na verdade, ele dá um belo de um recuo, né? Vamos calcular aqui. Olha lá, pelo cálculo de quadradinhos ali, ele foi uns quatro quadradinhos, né? Então, é um belo de um recuo mesmo. É um ataque muito bom aí, caso você esteja utilizando ali um combo, né? Até o combo com o X e o A aqui infinito. Você quer recuar, você simplesmente faz esse ataque aqui. Você pode recuar. Uma das grandes vantagens desse ataque, galera, com o X e o A, é que tem uma diferença nele, né? No caso, nós temos esse... Se você simplesmente apertar o X e o A, ele vai para trás. Porém, se eu estiver fazendo algum golpe e colocar para o lado, com o X e o A, ele dá um ataque evasivo, né? Na verdade, todos os ataques com o X e o A aqui, eles são evasivos, né? No caso. Um evade para trás. Se eu estiver no meio do combo e colocar para o lado, ele evade para um lado. Aí, se eu colocar para o outro, ele evade para o outro lado. Esse golpe vai ser muito utilizado na nossa estratégia de Long Sword, porque como o ex-commander mesmo falou, uma das estratégias principais da Long Sword é você desviar do ataque do inimigo e atacar novamente. Então, vamos aqui aprender mais um golpe, né? No caso, se você simplesmente apertar o R, ele faz esse ataque aqui. Ele gira a espada aí em volta, né? No caso, pega os hits da frente, né? Também é um ataque que ele tem uma boa área. Porém, ele tem menos área do que aqui o Fade Slash, né? Aqui o Fade Slash, ele pega aqui uma área para a direita também. Já esse ataque aqui, ele pega só a parte da frente ali mesmo, né? Até onde a espada termina, na verdade, né? Bom, de qualquer forma, agora, deixa eu mostrar uma coisa interessante. Se eu estiver no meio de um combo e utilizar o Fade Slash, no caso, para os lados ou para trás, e apertar o R, eu dou esse ataque aqui, que no caso é uma continuação do Spirit Combo, né? O Spirit Combo seria esse ataque do R, e se eu continuasse apertando o R, ele ia continuar novos combos, se eu tivesse com a Spirit Gauge cheia. Lembrando que é aquela barra que fica entre o nome do meu personagem e o símbolo de afiação da arma, né? Então, se eu tivesse com aquela barra cheia, o que eu vou mostrar para vocês enfrentando o Great Gauge, eu poderia ficar simplesmente apertando o R e ele ia finalizar ali o Spirit Combo, né? E encher a minha barra. Então, eu vou deixar isso para explicar mais para frente. Porém, uma característica muito boa que eu mostrei para vocês agora, é você usar o Fade Slash e apertar o R logo em seguida, que ele faz esse golpe aqui, que é um dos golpes que iniciam o Spirit Combo. Eu posso também fazer esse golpe se eu quiser o Fade Slash para os lados, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, o lado direito, o lado esquerdo. Então, é um ataque muito bom, e é justamente o que o Ace Commander falou sobre a gente esquivar de um ataque do inimigo e voltar contra-atacando com um ataque mortal ali, que seria o Spirit Combo, né? Bom, basicamente, os ataques da Long Sword são apenas isso mesmo. Eu vou partir ali para o Great Jag, galera, e vou mostrar para vocês as nuances do Spirit Combo, né? No caso. Vamos ver se a gente consegue encher até a barra vermelha, né? Para mostrar que o ataque aumenta consideravelmente, né? O Great Jag está lá do outro lado, ó. Não sei se ele vai me ver ou não. Acho que não, ele está indo lá para lá. Então, beleza. Vamos aqui. Nós temos aqui essa beirada, né, galera? A gente pode simplesmente pular. E se apertarmos o X enquanto estivermos pulando, ele dá esse ataque aí, né? Ele dá simplesmente um ataque de Mount, né? Não tem muita... não tem diferenças em relação a esse ataque. Porém, se eu pular e apertar o R, eu faço o início do Spirit Combo. Eu posso simplesmente continuar aqui o Spirit Combo, né? Você pode ver que o ataque é um pouco diferente, ó. Se eu apertar o X, ele dá esse ataque mais vertical, né? Se eu apertar o R, ele faz ali um giro, né, na espada. Bom, o Great Jag já viu a gente aqui, então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso ataque. Vocês podem ver que já encheu um pouquinho da barrinha assim que eu acertei um hit no Great Jag, ó. Vou dar um Phase Slash aqui. Vamos deixar a luta um pouquinho mais animada, né? Vamos para o lado aqui. Até encher a nossa barra ali, né? Beleza, vocês podem ver que a minha barra encheu, ela está piscando. Agora, eu vou tentar... Vamos ver se o Great Jag vai deixar, né? Não vai. Me trolou. Vamos ver se ele para de fazer só isso. Eu tenho que estar com a barra cheia para poder encher o... Soltar o Spirit Combo inteiro nele, né? Vamos ver se ele vai... Aí, ficou parado, beleza. Estourar o nosso Spirit Combo completo. Estou simplesmente apertando o R, né? Tá aí. Vocês podem ver que ficou ali uma... Ficou branco ali em volta, em torno ali da Spirit Gauge, né? Isso quer dizer que eu aumentei um pouco o ataque da arma, né, galera? Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Que é um dos ataques que é mais importante para a gente utilizar. Que é Fade Slash e já volta no Spirit Combo, ó. É muito bom. Já enchi mais uma barra. Deixa eu ver se eu consigo encher uma terceira. Tá. Tem que tomar cuidado para eu não matar ele, porque ele é um moço muito fraco, né? Tem que mostrar aqui para vocês como é que é. Vamos fazer o seguinte. Vamos lurar ele aqui para baixo. Vem para cá, vem, Gertrude. Vem para cá, meu filho. Desce aí. Ê. Agora, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês podem ver que eu consegui fazer o Spirit Combo completo. Quer dizer, quase completo, né? No caso, se eu tivesse mais barra, eu ia soltar o golpe final. Mas ele deu dois hits em cima e dois hits embaixo. Então, é muito bom aí, né? Tá, Gertrude? Ótimo. Vamos pegar o Mount aqui. Para a gente derrubar ele e ver se eu completo mais uma vez o Spirit Combo. Então, uma das estratégias da Long Sword é você ficar... Na verdade, é a estratégia principal, né? Você está atacando o monstro. Você fica esperto com o posicionamento do monstro. Deixa eu ver a barra. Ó, escapa e já volta no Spirit Combo, né? E você escapar de um golpe dele. Por isso que o Ace Commander, ele fala para a gente... Olha lá, um ataque bem mortal ali, se eu fizer o Spirit Combo ali no alto. Por isso que ele fala que a gente tem que escapar do golpe do monstro, no caso, e atacar mortalmente, né? A gente vai com o nosso ataque mais forte aí. Bom, eu acho que não tem mais nada que eu posso ensinar para vocês da Long Sword. Ela é uma arma bem rápida também, né? Você pode simplesmente ficar atacando o monstro. Se ele vem, você desvia, já volta ali no ataque bem furioso. E finaliza ele, né? É como vocês viram, o último hit, se eu acerto, eu encho, aparece esse contorno. E um detalhe que tem na Long Sword, que não tem na terceira geração, que ficou certo, que ficou meio ruim, é que se a minha barra vermelha ali, ó, como vocês podem ver, ela está diminuindo. Se ela finalizar, ela volta para o nível 0, né, de lâmina. Na terceira geração, quando ela finalizava, ela voltava para o nível amarelo. Aí dava para você fazer apenas mais um combo, completar o combo, e ele voltava para o nível vermelho. O nível vermelho, né, que fica aquele contorno vermelho, é quando a nossa arma está dando o dano máximo dela, né? No caso aqui, no 4teamate, eu recomendo deixar o contorno amarelo. Se for um monstro fraco, deixa o contorno amarelo. Quando você vê que o monstro está quase morrendo, aí você vai para o contorno vermelho para poder usar todo o potencial aí da Long Sword, né? Lembrando que quando você estiver no contorno vermelho e acabar a barra, ele volta para o nível 0. Bom, vou ficando por aqui, galera. Espero que tenham gostado desse tutorial da Long Sword. Espero não ter esquecido nenhum detalhe aí da Long Sword, né? Se, por acaso, eu esquecer alguma coisa, eu vou deixar aí na descrição também, né? Bom, nos vemos aí no próximo tutorial, galera, que eu vou fazer aí o tutorial do Hammer, né? Uma das minhas armas favoritas aí de todos os Monster Hunters. Bom, nos vemos lá então, pessoal. Falou! Fui! Fui!